Você é dez, você é muito dez Você é dez, conseguiu me conquistar Com esse jeito seu de falar, com esse jeito seu de explicar Devagarinho você ganhou meu coração Você é dez, você é muito dez Você é dez, conseguiu me conquistar Com esse jeito seu de falar, com esse jeito seu de explicar Devagarinho você ganhou meu coração Agradeço a você por ter se lembrado de mim Com muita paciência me ensinou Que o mais importante é amar como ele nos amou E agora canto e sou feliz Você é dez, você é muito dez Você é dez, conseguiu me conquistar Com esse jeito seu de falar, com esse jeito seu de explicar Devagarinho você ganhou meu coração Você foi muito legal, me falando desse amor Despertando em mim uma emoção E agora posso dizer que o amor de Deus está em mim Por isso digo que você é dez Por isso digo que você é dez Você é dez, você é muito dez Você é dez, conseguiu me conquistar Com esse jeito seu de falar, com esse jeito seu de explicar Devagarinho você ganhou meu coração Você é dez, você é muito dez Você é dez, conseguiu me conquistar Com esse jeito seu de falar Com esse jeito seu de explicar Devagarinho você ganhou meu coração Devagarinho você ganhou meu coração Devagarinho você ganhou meu coração